Eu aceito, não é? Primeiro minuto, Escola da Ponte. Essa turma do lixo trabalhava à parte num edifício do século XIX com meia porta, sem vidros na janela, sem banheiro, sem nada. Miséria. Jovens que passavam a maior parte do tempo na construção civil chegavam bêbados, com fome e privado. Então a primeira coisa que eu fiz nas escolas da Ponte foi mandar um aluno para o hospital. É que estou eu a falar do lado obscuro e do lado da miséria humana. Mandei um aluno para o hospital. Logicamente que eu não fui acompanhar ninguém. Foi ferido porque me bateu e eu lhe bati. E nunca mais ninguém bateu naquela escola. Nem nos professores, nem nos alunos. E eu não me orgulho disso. Bater é um ato de covardia. Ele era maior que eu. Tinha 1,70m, andava na construção civil. Eu não tenho músculo, eu sou baixinho. Bateu, batia. Hoje na Ponte, aliás, em 36 anos, não há notícia de alguém voltar a fazer isso. Nem de haver castigos, nem de haver suspensões, nem de haver nada disso. Nem com o olhar se ameaça. Há respeito mútuo. Porém, naquele momento, o que eu desenvolvi foi medo. Então, para acabar, o primeiro dia foi trágico. Eu disse para mim mesmo, é bom. É a gota d'água. Vou-me embora. Vou pedir demissão. No sábado seguinte, haveria uma reunião. Eu iria pedir demissão. Quem chega ao ponto de bater no aluno, não merece ser professor. Naquela altura, eu devo dizer que eu pensava assim, porque eu era mais ignorante, talvez, do que hoje, porque eu não lia muito, lia muito dispensável, não é? Eu não tinha lido o António Macarenco. Porque se eu tivesse lido o António Macarenco, teria lido que ele bateu no aluno, e bateu com toda a legitimidade que lhe confere o facto de ele ser um grande pedagogo. Se ele bateu no aluno e está legitimado, teoricamente, eu não deveria ficar com a consciência pesada como fiquei, porque teria enquadramento teórico da tábua e do pontapé da lei. Pronto. Já há uns entendidos. Sabe o que eu não tinha a ter conhecimento teórico? Não era ainda parqueciológico? E sofri. Porque quem não põe teoria da prática, sofre. Ok? Não há prática sem teoria. Quando acabou aquela confusão toda, eu olhei para aqueles jovens, eles estavam com medo, e perguntei. Então os meus amigos não sabem ler? Não, não sabemos ler. Mas então porquê que vai não saber ler? E eles explicaram. Começavam assim. Olha, professor, nós estamos aqui há sete anos, sempre na primeira série, naquela altura reprovavam, logo na primeira, ficavam ali, e todos os anos a mesma coisa. Chega a professora, antes de nós a mandarmos para o hospital, nós escutámos o que ela nos ensina. E eu perguntei. O que é que ela nos ensina? Olha, ela ensina-nos o A, E, I, O, U. Fazemos carreirinhas de arras, carreirinhas de eras, o soltinho do bardal, ou o dinheiro do mar. Isso a gente sabe fazer. E depois? Depois, professora, ela dá a primeira lição do livro didático. E como é que ela dá a lição? Eu estava curioso. Ela é assim. Ela pega no papo é pipopu e no tatete e totu. E a gente junta. A pato é pipito, o pito, o pito é pipi, é o papo, é o papo, é o papo. Olhei para aquilo e eu ganhei um susto. Porque era assim que eu ensinava. Eu tinha andado a ensinar meia dúzia de anos, o papo é pipopu, e nunca me interroguei se era a melhor maneira de ensinar. Bom, naquela altura eu compreendi uma coisa de imediato, que eu iria pedir demissão, mas que iria ficar com uma interrogação. Aqueles jovens não eram desprovidos de inteligência. Aqueles jovens, aliás, estavam bem, que é outra coisa que depois se quiserem, falaremos. E eu pensava, o que é que está a acontecer? Será que eles têm dificuldades de aprendizagem? Ou serei eu que tenho dificuldades de ensinagem? Então começou a ir a interrogação do meu amigo Rui Canário, iminente professor universitário, depois desenvolveu em alguns livros. Eu estive com ele logo no ano seguinte e falava com ele sobre isso, a minha interrogação. Então, agora é mesmo para acabar, não digo que é acabar, está quase a acabar, cheguei ao sábado com muitas interrogações, mas com a decisão de apresentar demissão. Naquele tempo, as reuniões de sábado, que eram reuniões obrigatórias, ainda não havia essas coisas dos PPPs, faz-de-conta, não havia. Era dar aula e acabou. Então, a reunião existia, mas ninguém levava para lá nada de pedagógico. A reunião era essa. Eu entrava e uma professora estava a mostrar as fotografias do casamento da filha, as outras, outra fazia crochê num cantinho, outra fazia malha, outra contava a viagem que tinha feito nas férias, outra, enfim. Tudo, há atos de convivencialidade, que é ótimo, há a formação de pessoas, mas nada de pedagogia. E não é que eu vejo as tais duas a lerem um livro de pedagogia. Aí já não pedi demissão, aproximo-me uma delas. E foi aí que tudo começou. O resto, uma história de 36 anos, já não pedi demissão. E fomos fazendo perguntas. Porquê é que os alunos não aprendem? Porquê é que nós damos aula? Porquê é que há série? Porquê é que há aula? Porquê é que uma aula tem 50 minutos? Alguém sabe? Se alguém soube, diga. O que foi que nós descobrimos? Nós estamos a trabalhar baseado em absolutos. Não há justificação para haver aula, nem para haver série, nem para haver círculo, nem para haver prova, nem para haver diretor, nem para haver auroraque, nem para haver nada. E foi uma novidade para mim. E foi tudo doce para mim. Para mim e para elas. Tivemos praticamente de reelaborar toda a nossa cultura pessoal e profissional. Fazendo um esforço muito grande de compreensão do fenômeno educativo, tentando desenraizar de nós aquilo que tinham feito de nós. Deveria o santo, não é? Fomos fazendo de nós com aquilo que fizeram de nós aquilo que nós temos de nós. Então, mas já falei muito tempo seguido e acho que acabei mais de perguntar. Como? Salário. Pós salário. Talvez tu não me perguntavas outra vez. Ora bem. Tchau.